Para você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público. 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 Dá uma certa tranquilidade, naturalmente, você faz um gol antes dos 10 minutos, dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time, faz a bola esticada. Bateu para o gol! Lindo gol! Do Curitiba! O 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 Curitiba! Aí o Gabriel! A posição é normal, ele bateu para o gol! Espetacular defesa do goleiro! O Curitiba! O Curitiba! O Curitiba! Tira! Joga para longe! Cruzamento feito Aí vai na segurança Não inventa a moda Tocou a bola para fora Arremesso lateral Aí o Gerson Léo Pereira Xingou bem, foi para o fundo Abri Bem na esquerda Fez o cruzamento Bola perigosa G1 e G1 Júnior Urso Caio Nathanael Nathanael Pensa, pensa Estica a bola Everton Ribeiro Fazendo lançamento Do lado direito A ideia foi boa De virar o jogo Everton Ribeiro Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Pedro Pedro Cruzado Voltou o rebote O gol Gol Do Flamengo Foi de cabeça para o fundo do gol Agora ele não perdeu o gol Agora ele testou bem Espetáculo o gol É toda a construção da jogada É hora de intervalo Fim do primeiro tempo 2 a 1 Bola em jogo Começa a segunda etapa Henrique Júnior Urso Faz a bola esticada Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe A virada dessa vez foi boa Deu a segurada Tá pedindo bola aqui Livre Isso aqui é gozado Erra uns passos Assim que você fala Não é possível É Porque a gente acabou de ver Ainda mais do último jogador Que teoricamente É aquele mais técnico O lançamento feito Fica entre o lançamento Ou um chutão para frente Você pode escolher Bosquilha Nathanael Júnior Urso Bola esticada Bosquilha Vitor Luiz Chega com perigo Aí o Gerson Joga a bola dentro da área E ele fez Para o gol Golaço do Flamengo Golaço do Flamengo Golaço do Flamengo E ele é jogador Você pode confiar Com qualquer jogador Pode confiar Ele é jogador Que se entrega Entrega Com qualquer jogador Não tem a dúvida Que a bola que já pesava mais Agora tem mesmo Um monte de quilo Bosquilha Chega bem de ladrão ali Pedro Léo Pereira E aí na base do lançamento Everton Ribeiro Chega com perigo Ayrton Gingô Olhou para a área Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É Tem medo Joga para fora E o árbitro apita Fim de